O que é isso? 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 E só pedimos uma coisa, fazer muito silêncio. E mais de tudo, começaremos com os pequenos educação infantil, P3. Os alunos de P3, os pequenos da casa, nos cantarão Ara bem, a nao, uma canção tradicional catalana. Parei muita atenção. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.